A terceira rodada, antes de explicar a vocês como ela vai funcionar, eu quero lembrar mais uma vez que a realização desse debate foi possível graças ao esforço conjunto da BRTV Online, do Acontece e do Broward Center for Performing Arts através do South Florida Points of Culture, nosso agradecimento à coordenadora Maria Fúfaro. Nesta etapa, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta a outro candidato da sua escolha. Isso cria uma situação para a qual os senhores podem ser surpreendidos que um mesmo candidato seja alvo de mais de uma pergunta. Não existe importância nenhuma na medida que está preservada o direito individual do candidato escolher a quem a pergunta será feita. A primeira pessoa que vai fazer a pergunta é a Adriana Sabino. Eu gostaria que ela dissesse para quem é a pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para o Sérgio, que eu conheci hoje, mas eu já me interessei por uma coisa que ele disse. Um dos problemas mais importantes que os representantes vão enfrentar é de como chegar às comunidades. São só quatro para todo esse território enorme e nós temos que saber quais são as necessidades e as aspirações de cada uma dessas tão diferentes comunidades. Eu gostaria de saber, e o Sérgio mencionou isso, eu queria que você se especificasse, como você acha que pode se fazer esse contato, como a gente poderia fazer reuniões com todo mundo, de modo que todo mundo possa participar e dizer o que precisa? Muito obrigado pela pergunta, Adriana. Temos formulado o pacto. O pacto é dividido em setores de interesse. Como eu falei, esses setores de interesse, eles controlam e organizam o diálogo. Organizando o diálogo, a gente convida e incentiva essas mentes que tem aí entre um milhão e meio de brasileiros a comparecerem, a contribuírem. Não só isso, como essas mentes se sentirão muito mais recompensadas com a contribuição e que terá muito mais resultado. Faremos uso de ferramentas modernas, como a internet, conferências online e a criação da Rede Brax, que é uma rede social, um pouco nos moldes do que a gente já conhece do Facebook, mas que, justamente, afunila o diálogo e as soluções, os problemas emergem espontaneamente e as soluções emergem espontaneamente desse diálogo. Obrigado pela pergunta, Adriana. Esther Sanches, para quem é a sua pergunta? A minha pergunta é para a Adriana Sabino. Adriana, nota-se que você realmente é uma batalhadora nesse campo de educação aqui no sul da Flórida. Mas são vários os desafios que nós temos em todo o país. As comunidades da Califórnia, de Massachusetts, daqui da Flórida, de Atlanta, têm um desafio diferente, têm problemas diferentes. Como é que você está se planejando de chegar à pessoa mais carente, aquele que veio pelo México, aquele que é pouco alfabetizado, aquele que não tem educação acadêmica mesmo, ou um background, desculpe, que não tem nenhuma situação financeira, como é que você pretende chegar a essa pessoa para levar o problema dessa comunidade para o Itamaraty? Bom, eu acho importantíssimo essa pergunta da Esther, e eu acho que se refere à minha pergunta ao Sérgio. Uma das preocupações maiores minhas é o acesso à comunidade. As nossas comunidades são extremamente diferentes e particularizadas. Cada uma é muito diferente. A gente vê isso até aqui na Flórida. A comunidade de Broward é completamente diferente da de Miami, da de Boca Raton, da de Palm Beach, etc. Então, o nosso trabalho principal como representantes vai ser criar uma rede de comunicação, e eu gosto muito desse uso de ferramentas, de tecnologia de ponta, em que a gente possa criar mini conselhos de cidadãos, em que todo mundo, até a pessoa mais simples, tem acesso nessa reunião online, que possa falar, que possa trazer suas preocupações e que possa partilhar com todo mundo. Eu acredito que as soluções vão sair desse contato. Agora vamos ver qual é a pergunta de Francisco Sampa e para quem responder. Para Milton Cardoso. Milton Cardoso, qual a sua história de luta em prol do Brasil, do imigrante aqui na Flórida? Eu vivo aqui há 30 anos e vim para a América mais para sobreviver e um pouco para fugir da ditadura militar. Conheço, inclusive, o Francisco Sampa. Eu promovi a festa em competição no Café 44, Nova York. E eu não sou um ativista, porque eu não tenho condições aqui na América, não tenho condições de deixar meu trabalho, minha família e cuidar do clube igual você cuida, não tenho essas condições. Mas sempre tenho ajudado o brasileiro. Como ativista político, eu voltei ao Brasil, fui candidato, sou ativista político, sou ativista do MST, junto com o Zé Rainha, e tenho grande conhecimento. Agora, para esse conselho, precisa de nova ideia, novos rumos, porque o que aconteceu até agora não deu bom efeito. E minha luta será para conseguir uma negociação do governo brasileiro com o governo americano. Vamos agora saber qual é a pergunta do Josivaldo Rodrigues. Para quem? Pastor Silaí. Silaí, a minha pergunta é direta. Você falou que, se eleito for, vai estender o programa de ajuda humanitária, entre aspas, humanitária, em todo o território americano. Você tem algum projeto já em fase de elaboração, ou em fase final de elaboração, para que isso seja concretizado? E se isso pode ser estendido ao território canadense também? Sem dúvida. Veja bem, só igrejas evangélicas, sem as católicas, imaginas católicas, e outros credos religiosos, nós temos 1.640 igrejas evangélicas brasileiras nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, fora o Canadá. São 1.640 espaços, espaços físicos. Imagine as católicas, quantos padres estão fazendo um trabalho extraordinário, e quantas outras religiões estão fazendo um trabalho extraordinário. Esses espaços precisam ser utilizados, não só para culto e para missa no domingo, isso é uma subutilização de um espaço tão valioso e tão caro, mas tem que ser usado semanalmente, toda semana, como nós fazemos no nosso centro de família, de segunda a domingo, os três turnos, ou é esporte, ou é lazer, ou é aula, ou é curso, alguma coisa está acontecendo em prol da comunidade. Então, o meu objetivo, ao aproximar o Itamaraty, e volto a dizer, o Itamaraty teve um excelente papel na formação do Conselho Provisório, eu fui membro do Conselho Provisório, nós, nesses dois anos, elaboramos uma alta consolidada que tem muitas reivindicações excelentes para o Canadá, para os Estados Unidos. Por isso, é multiplicar esses lugares. Vamos conhecer agora a pergunta do Milton Cardoso e para quem ela será dirigida. O pastor Silaí. Pastor Silaí, eu sempre acompanho a sua grande atividade diante da sua igreja. Agora, a minha pergunta é se sobrará tempo para servir e conquistar as pessoas para Cristo e cuidar do conselho, que deve ser um projeto do dia a dia, porque são 3 milhões no mundo, tem o problema doméstico, tem o problema das mortes que estão acontecendo atualmente, quase todos os dias morre gente. Qual seria a sua solução para conciliar o seu horário? Obrigado, Milton, por essa pergunta. É excelente e eu tenho o maior prazer de responder. Eu não sou pastor de uma comunidade de 1.500 pessoas, eu sou pastor hoje da comunidade brasileira na Flórida, me sinto assim, e seria muito egoíso da minha parte continuar desenvolvendo um projeto só para um grupo pequeno de brasileiros. Eu preciso necessariamente, através do conselho, conhecer todas as necessidades dos Estados Unidos, do Canadá, do México, do Caribe, e, na medida do possível, volto a dizer, com a iniciativa do Itamaraty, de se aproximar dessas comunidades, sendo interlocutor, na medida do possível, reproduzir tudo o que nós já temos feito em prol da nossa comunidade. O próprio Itamaraty reconheceu aqui que a comunidade da Flórida é uma das comunidades mais estruturadas do mundo, no meio da comunidade de estrangeiros brasileiros. Se é, é porque nós estamos aqui, a Adriana está aqui, tem um grupo grande aqui, fazendo um trabalho. Nós precisamos multiplicar isto em muitos outros lugares. E eu acredito que os quatro eleitos vão sair deste grupo aqui, ou acredito mesmo que os quatro representantes estarão aqui. Agora é a vez da pergunta do Sérgio Mello. Minha pergunta é ao pastor Silair. O programa que a gente tem, o Pacto, é realmente uma análise de como a gente vai medir essas comunidades diversas, como a Adriana colocou muito bem, todas as diferenças que existem e construir uma união disso tudo. Com o seu sucesso aqui na Flórida, eu gostaria da sua análise também, do seu ponto de vista, do que faz a união e do que faz a desunião, em certos casos. Sérgio, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho lá na Costa Oeste, tenho escutado coisas excelentes a seu respeito e espero que vocês sejam um dos escolhidos. O que faz a união? Eu tenho um conceito de vida o seguinte, nas ideias essenciais, onde nós pensamos iguais, nós temos unidade. Então, se você pensa igual comigo num projeto, nós temos unidade. Nas ideias não essenciais, isso aqui é importante, mas não é tão importante, nós temos liberdade. Eu te respeito, você me respeita e nós convivemos juntos. E em todas as ideias, gente, eu quero sair daqui amigo de todos, eu não quero criar um inimigo no meio desses 48 candidatos, quero ter todos como meus amigos. Em todas as ideias, nós temos que ter respeito e amor uns pelos outros. Nós conseguimos criar conselhos, através do pacto, conseguimos criar conselhos em todo o país que unam a comunidade, nós sairemos muito mais fortes dessa jornada. Obrigado, Silaí, obrigado, Paulo. Mas tem a pergunta do Silaí ainda, mas antes disso eu quero registrar a presença aqui do Cristiano, representante do Consulado Geral do Brasil, em Miami, dando o seu suporte e também ajudando as pessoas a tirarem dúvidas sobre o processo de como será feita a votação. Vocês vão ter um vídeo específico feito com ele para explicar como votar, porque foi tudo feito com uma certa rapidez, uma certa pressa, e a gente precisa usar todos os canais que a gente possa para esclarecer e obter o maior quórum, a maior quantidade de votantes possível. e também registrar a presença do presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional, o empresário Zigomar Vuelmo. Obrigado a ambos pela presença. Agora, a pergunta do Silaí Almeida, para quem? Para Sampa. Sampa, enquanto eu dirigia para cá, recebi um telefonema muito, fiquei muito feliz, contente com o telefonema do Edberto, o diretor do Jornal de Brasília, em Nova Iorque, talvez um dos mais respeitados, mais queridos meio de comunicação aqui da América. e ele dizia que sabia que a gente estava vindo para esse debate e que estava empenhando o apoio dele, do jornal, de toda a estrutura, a minha candidatura e a sua candidatura lá no Nova Iorque, na região de New Jersey. A que você atribui esse apoio do Edberto e do Brasília à sua candidatura? Eu tenho no meio, eu traço simplesmente lá, falo assim, contra fatos, não se tem argumento, apesar que os advogados têm argumento contra tudo. Eu tenho uma história de 25 anos, há 25 anos eu trabalho para o brasileiro, para o Brasil, sem salário. O meu celular fica ligado 24 horas, cadeias, hospitais, briga de mulher, de mulher, enterro, aborto, qualquer situação. Não sou médico, não sou advogado, eu costumo dizer que para fazer serviço social você tem que gostar e saber. Porque se você gosta e não sabe, você não faz bem feito. Se você sabe e não gosta, você não faz bem feito. Eu gosto e faço. É uma coisa que eu herdei da minha mãe, uma mulher pobre, nordestina, pernambucana, que me ensinou a fazer assim. Eu faço aquela coisa que a mão esquerda faz e a mão direita não veja. Então, esse apoio que vem do Edilberto e outros pessoas da comunidade é uma história de trabalho de 25 anos prestando auxílio não só brasileiros de New Jersey, mas como de Canérica, de Nova Iorque, da Flórida, do Texas, de Massachusetts. É isso. É um trabalho que eu tenho feito em prol da comunidade. É um trabalho que as pessoas podem constatar. É só acessar Francisco Sapa na internet e vai ver esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, a história já diz. São 25 anos de luta, sem um salário, sem ganhar nada, 24 horas por dia. esse tipo de evangelismo We'll be right back. Obrigado.